Olá, eu sou a Leonara Leão, corretora e avaliadora de imóveis e é claro que eu te trouxe mais uma vez para conhecer um empreendimento incrível. E dessa vez nós estamos aqui no condomínio Jardins de Romas e eu vou te mostrar a casa decorada. Vem comigo! E para iniciar o nosso tour aqui pelo pavimento inferior, além de um quintal super espaçoso e duas vagas de garagem, nós temos a sala de estar integrada à sala de jantar, à cozinha, uma suíte reversível e aquele espaço para um depósito. Confere só! E dando continuidade ao nosso tour, nós estamos agora no pavimento superior, onde nós temos duas suítes, sendo uma master com closet. E aí, conta para mim aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever, deixar o teu like e ativar as notificações. E o melhor, você sabe que pode contar comigo, eu estou disponível para tirar todas as tuas dúvidas. E a final? A final, eu não fui lá de semana. Só fiz os cortes. Fui lá, na verdade. A gente falou aí. Deixa eu fazer o... Fui lá, na verdade.